Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus, eu espero que aí com vocês também esteja tudo bem, na santa e gloriosa paz do Senhor. Gente, hoje eu quero trazer uns pontuzinhos de rosa aqui para a minha cozinha. Vocês sabem que eu gosto muito aí de um rosinha claro, né? E queria trazer aí um pouquinho de doçura aqui para a minha cozinha. Aí eu comprei duas coisinhas aqui rosa, né? Para cá e quero fazer um pano de prato fofinho para colocar ali no fogão. Eu comprei um outro também, vou mostrar para vocês. É bem bonitinho, rosinha também, mas eu quero fazer um com vocês, fazer um aqui junto com vocês. Um daqueles fofinhos com retalho, sabe? Para a gente colocar aqui no fogão e quero também, gente, transformar o meu filtro de barro. Sabe o meu filtro de barro? Então, aquele ali, está vendo? Então, quero pintá-lo e quero pintá-lo de rosa. Será que vai ficar bom? Então, gente, eu te convido a vir comigo para ver esses toquezinhos de rosa, né? Que eu quero dar aqui em casa. Eu convido vocês a ficar comigo, a acompanhar se deu certo, se ficou bom, se não ficou bom, para poder dar a sua opinião lá no final, não é mesmo? Então, te convido a se inscrever no canal, se você não for inscrito, deixar um like aí, deixar um comentário lá, tá? Sobre o que você achou dos detalhes rosas, se deu certo. Eu espero muito que dê. Então, vamos lá para o vídeo. Aqui, gente, meu filtrozinho de barro, esse aqui. Ele já é bem velhinho, aí já é todo manchadinho, né? Porque é bem velhinho. Então, eu quero pintá-lo de rosa. Uma inscrita aqui no canal me deu ideia de pintar esse filtro de rosa e eu gostei da ideia. Só que já tem muito tempo, sabe? Que ela me deu essa ideia de pintar ele de rosa. Só que aí a gente ainda não estava colocando o piso, né? E começamos, então, a colocar o piso. Aí eu resolvi esperar a gente terminar para poder pintar. E agora eu vou levar ele lá para fora para lixar ele e já começar a pintar. Vamos ver se vai dar certo, né? Deixa eu pegar a tinta aqui para vocês verem. Aqui, gente, essa é a tinta. Esse rosa aqui foi o rosa mais claro que eu encontrei, sabe? Eu acho que vai ficar bem interessante. Vai trazer cor aqui para a minha cozinha, né? Então, eu queria um pouquinho mais claro, sabe? Mas eu não encontrei. Eu queria um rosinha tipo rosa bebê, mas eu não consegui encontrar. Então, vai ser esse aqui mesmo. E eu também queria uma tinta spray dessa aqui, rosé gold, para mim pintar o meu ferro. Aquele ferro antigo, sabe? Que fica lá na porta de entrada, que é um pezinho de porta que eu deixo lá. E aí eu gostaria de também encontrar esse rosé gold para pintar o ferro. E pintar também, a claridade está muito ruim, as tampas dos meus potes de biscoito, sabe? De rosé gold. Aí eu pedi ao Leonardo para comprar para mim, mas não sei se ele vai encontrar, né? E é difícil de encontrar rosé gold. Então, agora vamos lá pintar o filtro com esse rosa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ai, gente, tomara que dê certo. Tchau. 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 Gente, já trouxe aqui para fora, né? Meu filtro, já coloquei fita aqui, né? Nas partes que não vai ser pintadas. Aqui, ó, tem uma fita crepe, tá? Nessa partinha vermelha, que eu quero que ela continue vermelha. Então, eu coloquei uma fita crepe aqui e uma aqui. Aí envolvi crepe não, né, gente? Durex. Aí coloquei aqui um durex também, que eu quero que esse aqui permaneça vermelho. E envelopei aqui em cima, né, com fita para não entrar tinta para dentro dele. E aqui também, no buraquinho aqui onde coloca um negocinho de água, né? Aí já lixei ele. Aí é tanto que ele está velhinho. Já lixei essa parte aqui também, lixei ele todo. E agora, vamos lá, então, começar a pintar. Então, sol aqui fora, mas vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Gente, já dei aqui a primeira demão. E agora eu vou esperar puxar um pouquinho, porque eu tenho muito medo de escorrer, sabe? Nem que eu dou aí umas três demãos, mas eu vou dar de pouquinho, né? Fazer de pouquinho para não manchar. Gente, mas vai ficar muito show esse filtro cor-de-rosa, viu? Eu estou amando. Terminei, gente. O solzinho foi embora. Agora está passando uma nuvem aqui em cima do sol, né? Então, terminei aqui de pintar meu filtro. Eu acho que ficou bem legal. O que vocês acham? Ele tem aqui umas frissurinhas, sabe? Bem aqui, sim, ó. Tem uma camadinha assim de... É tipo um estrago mesmo no barro, né? Muito antigo. Aí ficou meio buracadinho. Mas ficou muito bom. Eu gostei bastante. A cobertura ficou ótima, ótima mesmo. Nossa, super gostei. Agora espera secar, né? Para a gente tirar aí as partinhas que está com fita, né? Para a gente levar para dentro. Ai, acho que vai ficar super show de bola lá dentro da cozinha. Vai trazer cor para a cozinha. Eu tenho aqui um pano de saco, né? Que a gente usa para fazer os panos de prato. Aí tem esse tecido rosinha aqui, que é um nude. Esse aqui, um rosê, sabe? Com rosa um pouquinho mais forte e branco. Esse xadrezinho aqui. E esse aqui de chefrão, né? Rosa e branco. Aí eu quero usar para poder fazer um pano de prato fofinho, né? Cor de rosa para não colar na cozinha. Porque eu acho que vai ficar bem legal, sabe? Não sei, eu penso que vai ficar legal. Então, eu vou tentar aqui fazer um paninho de prato fofinho. Só porque eu não tenho, gente. É uma fita. Aqueles passa-fita, sabe? Para mim colocar assim nos acabamentos. Mas vou dar meu jeito ali para poder ficar fofinho. Então, vamos cortar aqui o tamanho. Tirar as beiradinhas que eu vou precisar. E vamos lá costurar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Painting lights, paint the skies, all because of you Dripping lights, paint the skies, only you Can make me move You, 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 you can make me move You, 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 you can make me move Can make me move You, 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 you can make me move Então, gente, vamos lá costurar nosso paninho de prato fofinho e enquanto o filtro vai secando, né? Aqui, gente, meu pano já tá certinho, do tamanho certinho, né? Agora, eu vou vir com essa partezinha que é maior, vou fixar ela aqui, né? Do tamanho certo, né? Aqui, a primeira parte vai ser essa Aí, a escolha da largura aqui, sabe? É da preferência de cada um, né? Eu quero ela um pouquinho mais larguinha aqui, pra vir com a outra aqui em cima, tá? A chefrou, quero a outra mais aqui em cima e essa aqui é um pouco mais larga embaixo Agora, eu vou aqui costurar ela, tá? Pra gente vir colocar a outra Não vou fazer barrinha aqui, porque eu vou vir com um viés dessa cor fazendo contorno, tá bom? I'll becky Aqui gente, agora eu já Preguei essa, né? E agora eu tô Pregando essa outra do chevron aqui Depois a gente vem fazer os Acabamentos Tchau 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 Olha então que ficou bonitinho A princípio, né? Ficou bem bonitinho Agora eu vou cortar aqui As beijadinhas que sobraram E agora eu vou fazer um lacinho Dessa cor pra colocar Aqui em cima Cortar aqui também Agora esse de baixo aqui Não precisa ser cortado E começar aqui com O viés Que a gente vai passar Aqui nas laterais Pra fechar ele todinho Com o viésinho Nas laterais I never made it But I know what it takes I'm motivated By a mix of emotion Got my statement And I'm reading it slow So I can understand it fully Appreciate my standing Go out of this world And ride on time Aqui gente Já passei o viés Nas beiradinhas dele todo Já está com o viés Em todas as beiradinhas Nas barrinhas todas Agora eu terminei aqui O lacinho Aqui ó A gente costura um quadradinho Um pano duplo Vira Fiz uma fitinha E amarrei aqui no meio E costurei Agora eu vou colocar aqui Centralizar E vou Fixar aqui O lacinho Ai gente Tá ficando muito show Ai que fofo Não vai ficar muito fofo Então E agora eu vou Fixar ele aqui no meio E nas pontinhas Pra ele não Dobrar né Não amarrotar Não correr o risco De dobrar pra cima Assim Então eu fixo ele Nas quatro cantinhos E no meio Ai gente Ficou pronto O pano de prato Fofinho Ai que lindo que ficou Ai que charmoso Rosinha Amei Ai gente Leonardo não encontrou O rosé gold Ai ele trouxe esse aqui ó Que é bem rosa Ai eu não vou pintar o ferro Não Vou esperar ver se eu encontro O rosé gold Esse aqui eu pinto Outras coisas Aqui pra casa mesmo Lá pra cozinha né Que eu Tenho outras coisinhas Pra pintar Não sei A hora que eu for encontrando Outras coisas Pra pintar de rosa Eu uso Esse aqui É meio forte né Eu prefiro um rosa Mais claro Mas tá bom também né A hora que eu encontrar O rosé gold Ai eu pinto o ferro Lá da entrada da casa Gente Eu ganhei esse vaso Da minha irmã No dia do meu aniversário Lindo né Ela me deu De presente No meu aniversário Pra eu devolver O copo do Leonardo O copo do Leonardo Toma refrigerante Que a minha irmã Deu de presente Ela viu que eu tava usando Pra pôr as facas Aí ela me deu Esse vaso aqui Pra eu colocar Minhas facas E devolver O copo do Leonardo Então Eu pensei Em tingir Esse arroz Aqui De rosa Pra eu colocar Aqui Pra eu colocar As facas O que vocês acham Esse arroz Já tá aí Muito tempo né Usado ali Com as facas Então eu não Vou mais usá-lo Pra consumo Porque tem muito tempo Que ele tá aí Então eu vou pintar Ele com corante Alimentar rosa Ver se vai dar certo Pra eu colocar Aqui Colocar as facas Eu tava olhando Um porta-facas Pra comprar Mas gente Eu não encontro Só encontro O kit completo né O porta-facas Com as facas E até que o Leonardo Possa fazer um pra mim Vamos Improvisando né E eu gostei De colocar no arroz Deu certo Só colocar sequinho Então vamos lá Atingir esse arroz aqui Pra ver se vai dar certo Aí coloquei aqui gente O arroz Na vasilha linda né Que eu ganhei da Viviane Naquele bol lindo Que a Viviane Me deu Então agora Eu vou Colocar aqui Gente eu só tenho Esse pouquinho de corante aqui Cor de rosa Mas vamos lá ver né Se vai dar certo Vamos ver Ai tomara que dê certo Acho que vai ficar Bem legal Ih parece que não deu não Acho que foi muito pouco É Foi muito pouco Meu arroz Não conseguiu Ficar rosa Eu vou precisar Comprar mais Aí daqui a pouco Eu preciso sair Da unidinha ali No supermercado Aí eu compro mais E aí a gente pinta né Termina de chegar Ele na cor É se eu colocar Uns dois pacotinhos Daquele ali De corante alimentar Em pó Eu acho que vai dar certo Deu uma leve 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 Colorida né Mas tá bom Aqui gente Eu resolvi Encapar Esses Vazinhos Lembra aqueles Vazinhos Que eu comprei Lá na cidade De Goiás Então resolvi Cobrir eles Com linha Com linha rosa Para me colocar Lá na cozinha E acho que vou colocar Suculenta artificial Neles Não sei Eu acho que É isso que eu vou fazer Vamos ver Se vai dar certo Lá na cozinha Searching for a longer Day People feeling like The light Has just come We must never Stop the way Bugs Jumping out I hear my name Grasping into A love Life is happy But it's so Intain We must merely Make this Drive Savannah I'm coming Oh Savannah We'll never be Alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take a Survival Survival The light is gonna come The birds have just begun We will always take a stand For the people For the land Let's go back to when we were young For the animals For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Savannah Savannah I'm coming on Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take a Survival Savannah I'm coming on Savannah Savannah We'll never be alone Savannah We'll never be alone The beauty of the world Savannah Let's all take a sent I'm coming on Now that they fit Look at the 3rd And here the As suculentas artificially Para putting Up in Here Variable Let's semua Here Arrange Mas eu acho que ficou uma gracinha Me diz aí, tá? Nos comentários o que vocês acham dos vasinhos Ai, tá lindo Eu fui lá no supermercado E comprei mais corante rosa Pra gente tingir aqui o arroz Então Vamos lá pra nós ver se agora Vai colorir, né? Agora vai, gente Agora vai colorir E aí, gente, o que vocês acham? Eu acho que ficou legal Eu gostei Mais espaçoso Eu gostei do presente da minha irmã Pra mim colocar as minhas facas Achei bem mais legal Ainda mais que esse arroz ficou de rosa Eu acho que ficou super charmoso Vamos aqui tirar o pó, né? Das coisas agora Aqui das prateleiras Dos armários Depois trazer as coisas rosas pra cá, né? Já limpei tudo, né? Tirei o pó aqui, tudo por cima Agora eu vou limpar o chão Pra gente começar a devolver as coisas rosas aqui O filtro já secou Já secou Ficou bem rosa E aí Vou terminar de limpar aqui Pra gente devolver as coisas no lugar Aqui, gente Nossas coisas rosas Pintei o vaso Dessa jiboia De rosa E pintei esse vasinho aqui Com o restinho da tinta que sobrou Ficou até manchado, ó Mas, né? Dá pra enganar Então Agora Vamos lá ver o filtro O filtro tá aqui pintado E eu até já tirei lá fora A proteção que tava ali Igual essa de cá Agora eu vou retirar aqui A pita Pra gente ver como que ficou, né? Ai, que emoção E aí já tirei aqui A fita Tirei a fita aqui também Deu um pouco de trabalho Mas Essa partinha de cima aqui, gente Eu não quis aproveitar A corzinha Porque ela tava muito estragada, né? Tava muito, muito, muito Estragadinha já Essa de baixo tava melhorzinha Daqui de cima tava quase toda marrom Eu não quis aproveitar ela Mas deixei essa daqui Pra Dar com Combinar com as outras, né? Aqui a A torneirinha E a tampa do fio também Eu não pintei Quero deixar da cor original Então, gente Eu achei bem legal E aí, o que vocês achou? Me conta aí Vamos colocar agora ele no lugar Her alarm goes off And she gets up To watch the morning news Doesn't work no more But tells a lot of stories About a youth Drinks more lately And got pills And many different colors too Modern light is showing She moves the chair To look out at her view But a shop was built Right across the street And it stands where the sun rise used to be In the afternoons On the couch to read Goes through old pictures And memories Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so they got old Our heroes have been forgotten Aqui, gente Comprei Uma lixeirinha nova E o Romeu e Julieta Que uma inscrita aqui do canal Falou pra mim Que ia ser muito prático Aqui pra mim na cozinha E aí eu encontrei E comprei Gente, não usei ainda Tá? Eu deixei pra Usar Na hora que eu fosse E gravar o vídeo aqui Das coisinhas rosas da cozinha, né? E olha que legal, gente Eu encontrei O joguinho, né? Da mesma estampa do rodinho Lembrei que o meu rodinho Já é bem antigo Mas consegui encontrar Com a mesma estampa Então Vamos colocar o detergente Aqui agora, né? Ai que legal Os vasinhos Que a gente colocou Linha neles, né? Ficou aqui em cima do balcão Bem bonitinhos Aqui está o meu filtro Rosa Ai ficou lindo Eu não coloquei água ainda Daqui a pouco eu vou colocar Aí Deixei as partezinhas dele Original, né? E lá em cima Ficou a jiboia Ai gente Olhando assim Ficou muita coisinha rosa, né? Ficou lindo Então Ali em cima Ficou a jiboia Limão No vaso rosa Eu não tenho tapetes rosa Então Coloquei esse lilás mesmo Aí pra cá Tem alguns pontinhos rosa, né? Ai que lindo! Aqui O joguinho de pia, né? Que Vamos estrear agora Já coloquei aqui o detergente Cabe a quantidade certinha, né? De um pote Aí aqui ficou a lixeirinha Ai que gracinha Dessa lixeirinha Que eu combinando aqui com o rodinho Ai que fofo Achei muito lindo Aqui no cantinho Ficou aquele Aquele meu cantinho Lindo, né? Que a Viviane Me presenteou Aí de cá Ficou as facas Lá no arroz Rosa E aqui O meu porta-colher, né? Com Uma florzinha rosa Meu isqueiro também Que é rosa Aqui pra cima Tá tudo limpinho Cada uma É de uma cor, né? Aqui está Nosso pano de prato Fofinho, gente Que a gente fez Agorinha ali Ai que lindo Que ele ficou Eu amei Esse paninho de prato Aí de cá Tá tudo certo Tudo arrumadinho No normal mesmo De sempre Então, gente O que vocês acharam aí Das nossas Mudanças de cor Aquela cortina ali Não tá bonita, né? Vamos arrumar ela Aí agora Ela tá bem melhor, né? Ela alinhadinha Então O que vocês acharam aí Das novas coisinhas rosas Aqui de casa? Ai, gente Eu amei Amei demais Acho que ficou Bem a minha cara Assim Com muitos rosas Olha que enjoada A cor do filtro Eu troco Mas confesso Que eu gostei Bem mais dele assim Do que Ele antes, né? Eu queria um Rosinha dessa cor Aqui, ó Dessa cor Pra poder pintar ele Mas eu não consegui Encontrar um rosa Clarinho assim O mais claro Que eu encontrei De tinta spray Foi aquele Então Usamos aquele mesmo Então, gente Eu amei Amei mesmo Hum Achei que ficou Incrível Deu Então, gente Aqui no meu cantinho Rosa Rosa Com tantos detalhes Rosa Eu vim me despedir De vocês Gente, eu amei Sabe? Amei demais Achei que ficou lindo Assim, esses toquezinhos Essa nova decoração Aqui da cozinha Eu espero aí Os comentários de vocês Gente, eu acabei Terminando a noite Porque eu recebi visitas E acabei tendo que parar Aqui, né? Com os meus artesanatos De fabricar A nova decoração Então Eu amei demais Me contem aí O que vocês acharam Eu espero muito Que vocês tenham gostado Também, tá? Deixa muito like Aí no vídeo Por favor Se inscreve no canal Se não for inscrito Você vai ser muito bem-vindo Aqui ao nosso cantinho Gente, então Tchau Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo